Ninguém chegou, ele vai embora. Sturridge! Não deu pro goleirão! Gol! Mais um gol de finesse shot na carreira dele. A EA vai renomear pra Thiago Leifert shot. Como que é? Thiago Leifert shot. Muito bom. Shot fino. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo Thiago Leifert. Muito obrigado.